A pauta com 37 projetos industriais estimados em 782 milhões de reais foi aprovada na manhã desta quarta-feira. O CODAN, Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, é formado por 18 representantes do setor privado, de órgãos federais, estaduais e municipais. Para os próximos três anos, 1.005 empregos diretos devem ser formados por conta da aprovação desses projetos. Geralmente quando você faz essa dimensão, você faz por um semestre. Então a gente acredita que alguma coisa poderá acontecer, exceto essas duas empresas que eu citei, poderá vir a partir de abril alguma dificuldade se tiver que vir para as outras empresas. Mas eu acredito que nós vamos com certeza superar isso aí, dentro daquilo que nós estamos hoje. A gente teve um projeto que é muito interessante, e os projetos da área de agropecuária, especialmente a produção de pescado e derivados. Então esses são projetos que mudam um pouco o perfil do que a gente tem aqui. Não é mais do mesmo somente, tem coisas novas acontecendo. Nessa quinta-feira deve ocorrer também a primeira reunião do CAS, Conselho de Administração da SUFRAMA, que deve reunir todos os governadores da região norte. Além de comemorar os 53 anos da SUFRAMA, o encontro vai deliberar 32 projetos industriais, com mais de 188 milhões de dólares, com a expectativa de faturamento de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Uma resolução que nós aprovamos na última reunião do CAS, no final do ano passado, estamos vendo que está gerando bons frutos, tanto pela Samsung quanto pela MG Gold, então parabenizar essas duas empresas com isso, foi um trabalho que nós fizemos lá à frente da SUFRAMA. Então, coisas positivas e é disso que nós precisamos, nesse exato momento, gerarmos expectativas positivas para o nosso investidor e também para a nossa população.